Sr. Presidente e Srs. Vereadores, inicialmente também cumprimentar aqui os acadêmicos também que estão entre nós, os futuros advogados, sejam bem-vindos a esta Casa do Povo. Primeiro quero saudar, Presidente, cumprimentar a Vossa Excelência, até porque nós tivemos aqui dois grupos de escoteiros da nossa cidade e nós, ano passado, nós entramos com o pedido da Lei nº 6.837, no sentido de que nós possamos ter também uma semana, sempre do dia 23, quando é o dia mundial, até o dia 30 de abril, a semana do escutismo da nossa cidade. E essa lei já existe, ela já foi sancionada pelo Prefeito Municipal nº 8.137. Eu quero aqui cumprimentar a todos os grupos da nossa cidade, são jovens, são papais, mamães, opas, que nós tivemos aqui entre nós, inclusive, um senhor de 73 anos, o Sr. Correia, e com certeza estamos felizes que Blumenau mais uma vez sai na frente, e esta Casa oportuniza também para divulgar os seus trabalhos que realizam todos os sábados à tarde. Nós gostaríamos de trazer também algumas imagens que três pontes. Uma delas foi inaugurada no último sábado, na rua Tobias Barreto. Este projeto que, ora, este prefeito atual, Napoleão Bernardes, entregou, já foi um pedido desde 2012 ao anterior prefeito municipal, no sentido de contemplar esta ponte que, aqui do bairro Vila Nova, esta ponte que foi entregue no último sábado, inclusive tivemos a presença de vários idios desta casa, lá presente. Quero aqui também falar de uma outra ponte que fica na Itopala Central, a rua Martinsen, que vai se chamar Alvin Volpe, Alvin Volpe, é uma pessoa ligada também, e vários filhos têm uma grande folha de serviços prestados, principalmente a Itopala Central, inclusive um filho mora ao lado do ribeirão, ao lado da ponte, e com certeza ela foi liberada desde ontem, a rua Martinsen, esta ponte, está liberada. Já estamos mostrando aqui a rua Rio Bonito, que também recebe o nome de Arno Otto, que foi um grande servidor da prefeitura, por muitas vezes deixou as nossas ruas limpas, a nossa cidade, e nada melhor do que três blominalenses, inclusive ali a família Zimmermann, também vai receber o nome, passou para nós, para que três blominalenses possam receber este reconhecimento, em nome desta casa, em nome principalmente dos blominalenses, por tudo que fizeram já para a nossa cidade. Mas aqui cumprimentar o prefeito municipal, pela sua sensibilidade, mesmo não inaugurada, a ponte Arno Otto, nem Alvinu Volpe, elas já foram liberadas, para que lá o trabalhador e ali o estudante possam já usá-la, independente de inauguração ou não. Quero aqui cumprimentar também, de uma forma muito especial, a grande família lá da Sociedade 3 de Maio. Vereador Roberto de Bess, nós que todo final de semana estamos entre os clubes de gasto-tiro, quero aqui cumprimentar mais uma vez o seu presidente, o senhor Dorival Hertel, bem como também a sua diretoria, que também recebeu, e dizer aqui da nossa alegria, da presença do prefeito municipal, lá esteve também, sempre em parceria com a associação dos clubes de gasto-tiro, lá inclusive entregou também, mais uma vez, esse compromisso para com a associação e também para os clubes de gasto-tiros. Cumprimentar a todos aqueles que lá estiveram representados, também vários vereadores desta casa que lá conosco estiveram, mas também a rainha e suas princesas, que com sua habilidade e todos os finais de semana se doam para estarem representadas entre os clubes, quando lá existem as buscas do rei e rainha, e aqui desta casa recebe mais uma vez o reconhecimento. Não é um simples papel, como aqui talvez alguns interpretam, mas é um reconhecimento por aquilo que realmente eles representam. São os reis e rainhas e também os seus cavaleiros que orgulham a todos nós. Gostaria de pedir mais um minuto, senhor presidente. Mais um minuto para a sua conclusão, vereador. Dizer da nossa alegria também, ontem à tarde estivemos junto com o reitor da nossa Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos de Olivo, e juntamente com o presidente desta casa, nós estivemos lá participando desse encontro, até porque nós nesta casa também entramos em contato junto com a Universidade, no sentido de que o requerimento 87-2016, este ano ainda, nós encaminhamos e não recebemos todo o apoio necessário. Ainda bem que temos um novo reitor, até porque ele sentiu a sensibilidade, no sentido de que possamos também ter um curso de graduação de gestão de políticas públicas do campus aqui em Blumenau. Por isso, nós queremos agradecer mais uma vez e parabéns a todos aqueles que estiveram nas ruas, pois aqueles que estiveram nas ruas, as respostas vieram no domingo, quando nós tivemos a votação. E com certeza o voto 342, coincidentemente do PSDB, que valeu mais uma vez para que esse processo possa ir agora ao Senado, que está na mão deles, para o destino, principalmente, da nossa nação brasileira. Obrigado, Sr. Presidente.